Logo após a assinatura do convênio, o prefeito Navarro Vieira Filho, acompanhado de autoridades civis e militares, acompanhou o desfile de bandas e fanfarras de Poços e da região. Durante o desfile, o prefeito e os assistentes fizeram uma análise dos dois anos de administração e da situação atual da cidade. O desfile em comemoração aos 118 anos de Poços aconteceu ontem com a abertura feita pela incorporação da polícia militar da cidade. O destaque ficou para as policiais femininas, que desfilaram pela primeira vez no aniversário de Poços. Quem se apresentou também pela primeira vez na avenida foi a banda municipal, recentemente formada pelo prefeito. Nessa data simbólica, já que comemoramos o aniversário de Poços, qual a mensagem que o prefeito tem para a população da cidade? Mensagem de progresso, de construção, de otimismo, de confiança no amanhã. Falando agora sobre a administração da cidade, o prefeito vem encontrando dificuldades para cumprir com as promessas de campanha? Não, porque todas elas estão sendo atingidas. Muitas, não promessas, porque não fizemos promessas. As nossas metas que estabelecemos, quase todas já cumpridas foi em andamento. A juventude também esteve homenageando a cidade, através do desfile feito pelas escolas, onde as evoluções das jovens balizas anunciavam mais um aniversário de Poços. A população esteve prestigiando o evento e houve até quem arriscasse a falar um pouco sobre o que é viver em Poços de Caldas. Moro em Poços de Caldas há quanto tempo? Há 15 anos, precisamente. Está satisfeito com a cidade? Bom, a gente já tem acompanhado bem o desenvolvimento da cidade, a gente atua no grupo escoteiro. E a gente tem visto que a cidade, nesses últimos seis anos, vem se melhorando relativamente muito bem. Você acha que está faltando alguma coisa para Poços de Caldas ou ela é uma cidade completa? Geralmente, no termo completa, é difícil a gente dizer, mas em termo educacional, desenvolvimento da criança, é uma coisa que ela está realmente se destacando muito aqui no interior de Minas Gerais. O encerramento do desfile aconteceu com a apresentação da banda do Colégio Dom Cabral, da cidade de Montebel. Depois, três paraquedistas saltaram atrás do Palace Hotel em homenagem ao aniversário de Poços.